Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso que é isso? são os dois grandes da equipe eu vou estar também aqui hoje, ladeado pelo meu companheiro nada mais, nada menos do que Adão Jorge para si, saudações, bem-vindo é sempre um prazer estar ao pé de si saudações cordiais, Francisco Menezes é de facto a nossa missão estarmos aqui a levar até os nossos caros internautas de facto vão poder acompanhar essa transmissão das meias finais do campeonato provincial de Andubal e cá estamos nós então para mantê-lo informado sobre tudo que vai desenrolar-se aqui no pavilhão da Cidadela Desportiva. Olhando para aquilo que são os dois plantéis e olhando para também aquilo que são a figura destas duas equipas aqui saltam à vista alguns nomes de algumas atletas que estiveram recentemente a estagiar em Portugal que também fazem parte da seleção nacional e de resto está aqui também a nata do nosso Andubal Nacional Exatamente, é verdade mesmo temos aqui a lista de algumas jogadoras que já estão em campo eu falo propriamente da Marta que é a número um Marta Samuel Alberto bem como Vilma Pegado Nenganga assim como Madalena Marcos Vunge Claudete Jamila Daniel José Natália Fonseca Joelma Jimbo Noelma Pedro Vera Kialangonga Tiesa Pemba bem como Amarília Kizequel Stefania Venâncio Tayane Castro Teresa Dalmeida Suzete Matias Télvia Pascoal e por fim a Janete dos Santos equipa técnica do Clube Atlético Petróleos de Luanda é composto por Vivaldo Francisco Eduardo Edgar Gonçalves Neto Luís Sérgio Chave e por fim a Nihara Akasama Pessa Enquanto que por banda do 1º de agosto vai alinhar com a camisola número 2 Mafuta Pedro a número 6 é a Virginia Catume a número 9 é a Jéssica Suíça a número 7 Nairia Caquitas a número 10 Ana Caio a número 13 Isabel Titango a Economa a número 14 Ludmila Marcos a número 15 Vivalda da Silva número 16 Sueli Simão a número 17 Balbina Fernando a número 18 Marlene Mafuma a número 19 Donana Epalenca a número 21 Beatriz Francisco por sinal tem também aqui o meu nome não é minha parente não é minha família apenas são coincidências de nome tem também a número 31 Marília Francisco já que a equipa técnica é comandada por João Diogo e ladeado por Jorge Sebastião é verdade é verdade é verdade e cá estamos então a presenciar esta partida temos também os árbitros eles que atendem pelo nome de Valdemiro Bernardo e temos o outro Menezes Manuel Garcia é quero dizer que são também parte integrante desse espetáculo deixamos aqui também abrir um parêntese por aquilo que tenha acontecido a nível do nosso desporto também a nível do futebol no geral que a equipa de arbitragem vem queixando-se com alguma regularidade coisa que ainda não aconteceu a nível do nosso handball é caso para dizer que o handball está bem entregue está entregue em boas mãos e claro que lá está também sobre presidência de Amaral Maninho é verdade é verdade tudo para que o nosso handball então tenha pernas para poder marcar passos significativos uma vez que tem estado a registrar digamos bons passos tem estado a registrar bons sinais tudo para que esta modalidade então seja praticada de forma célere pelas nossas jogadoras que já cá estão então para mais uma partida do campeonato provincial olha que estamos já nas meias finais é caso para dizer que temos esta incumbência para as meias finais e também para as finais trazer aqui o retrato fiel aquilo que está a acontecer que seja a nível do som como também a nível de imagem deixa-me a pena abrir aqui também um outro parente estamos a transmitir no canal da Federação Anguana de Handball numa coprodução da TV Belas e claro também com os nossos companheiros que estão a trazer esta filmagem esta imagem sonora este retrato este retrato que é digno de um handball de qualidade handball que para já também não é em vão que as nossas pérola são 12 vezes campeãs a nível do continente exatamente exatamente e nós estamos mesmo de parabéns não é por esta dádiva olha que não é fácil não é ter esses todos os títulos 12 12 mesmo isso é para mostrar que na verdade estamos mesmo parabéns não é por este impacto e pelo fato também de terem elevado o nome da nossa bandeira além fronteiras olha vamos só aqui também depois trazer uma informação certa aqui alguma desinformação alguma contradição sim há quem diga que são 12 títulos conquistados há quem levanta a hipótese de serem 14 vamos depois confirmar isso para não deixar baralhado os nossos telespectadores os nossos internautas aqueles que têm como uns fiéis companheiros e claro que lá está temos que trazer uma informação fidedigna porque a nossa missão é de formar e formar sempre com verdade exatamente é porque mesmo o nosso principal objetivo para que o nosso caro telespectador continue aí do outro lado bem ligado à Fante TV essa que tudo faz pelo desporto e é mesmo o desporto que traz-nos até aqui para então acompanhar esta partida entre o Clube Atlético Petróleos de Luanda e o 1º de Agosto que dentro de alguns minutos vão então entrar em campo ou seja já estão em campo para dentro de mais alguns minutinhos começar então esta partida das meias finais do Campeonato Provincial de Handball é verdade aqui estamos então com o contato de trazê-lo também toda esta informação dizer que o Petróleos de Luanda e o 1º de Agosto é sempre jogos de roer as unhas são sempre jogos de resultados imprevisíveis porque são duas equipas que acabam por titubear muito se uma ou estiver bem a outra amanhã está melhor então são sempre jogos com resultado que nunca se tem logo a priori de que a equipa A ou a equipa B vai logo vencer tudo é sempre no último minuto que se encontra então o vencedor das duas equipas vamos aqui então para a constituição agora das jogadoras que já estão em campo começa a partida sai o 1º de Agosto que vai alinhar com a camisola número 9 Vera Ngonga depois também com a número 2 Vilma Ngonga está fazendo alguma confusão esta é a equipa do Pedro de Luanda exatamente do 1º de Agosto vai alinhar com a número 2 Mafuta Pedro a número 9 nada mais nada menos que Jessica a Suíça enquanto que a camisola número 31 é alguma dificuldade para poder divisar aqui o número das jogadoras Marília Francisco e também a número 7 vai jogar a Nairia Caquitas enquanto que a número 15 vai jogar a Vivalda da Silva exatamente importa também referir aqui novamente estas que estão em campo então prefazendo então este que é o círculo do Pedro de Luanda temos a número 1 Marta Samuel Alberto a Vilma pegada do Minganga bem como a Madalena Marcos Vunzo e a número 4 Claudete Jamila José Natália Fonseca Vilma ou seja Joel Mangimbo Noel Mangimbo e também a Noela Pedro a número 8 olha já começamos mesmo a partida neste momento está o 1º de Agosto então digamos a invadir a área do Pedro de Luanda neste exato momento vai então o 1º de Agosto com a camisola número 2 Mafuta deixa para a camisola número 31 Marília esta remota está lá dentro e já está rapidamente aqui o Pedro de Luanda a colocar um ponto um ponto ao seu favor e lá vai então digamos o Pedro de Luanda olha o Pedro de Luanda também já respondeu aqui com mais um ponto neste exato momento temos aqui igualdade 55 segundos deste primeiro 30 minutos desta primeira parte agora está cá com a camisola número 9 Jássica deixa para a camisola o número 31 Marília devolve para a Jássica esta para a camisola o número 2 Mafuta devolve para ir a fazer o compasso espera tentar invadir a área da adversária do Pedro de Luanda mas o Pedro também defende-se bem o Pedro vai continuar a atacar deixa para a camisola o número 2 Mafuta esta para a camisola 31 vai entrar para a adversária remática que diz o árbitro foi por pouco foi por pouco mesmo Menezes quase que seria mais um ponto para o árbitro assinal aqui falta a favor do primeiro de agosto diz que a jogadora do primeiro de agosto foi importunada pela defesa do Pedro de Luanda e se isto o primeiro de agosto já que a camisola o número 31 Mafuta esta para quem esta é para Marília devolve para Marília Marília devolve para Mafuta vão se jogando tentando encontrar um furozinho para pelo menos ultrapassar a defesa do Pedro de Luanda ela vai entrar na área agarrada o árbitro uma vez mais para a partida bola para o primeiro de agosto bola para esta para quem esta para a camisola o número 2 Mafuta para Marília resumo do Pedro de Luanda o Pedro de Luanda vai avançar tentar fazer uma goleada e já está já está Pedro de Luanda é Pedro de Luanda Madalena Marcos Luz o Pedro começou a camisola número 3 pois o Pedro o primeiro de agosto começou logo nos primeiros segundos com vantagem o Pedro já o ultrapassa ou seja já está na vantagem e existe ainda assim o primeiro de agosto à procura do empate estamos a viver os primeiros dois minutos desta primeira parte dos primeiros 30 minutos sai o primeiro de agosto vai a procura do gole do empate remate o que é que diz o árbitro o que é que diz o árbitro o que é que diz o árbitro Andão é isso mesmo nós estamos aqui olha cartão amarelo infelizmente cartão amarelo para a jogadora do Pedro de Luanda pois quem é quem é é Natália Fonseca jogadora número 6 cartão amarelo para Natália mas mesmo assim o clube primeiro de agosto não desiste e continua sempre a invadir a área do seu adversário Pedro de Luanda nessa altura Amarilha foi uma vez mais importunada foi travada pelas suas adversárias jogadora deixa para Mafuta Mafuta para Amarilha Amarilha de volta para Amarilha é um jogo muito rápido que o Pedro de Luanda está procurando é muito rápido mesmo remate a defesa da equipa Pedro de Luanda não quer deixar o seu adversário respirar invadem cada vez mais a sua área mas mesmo assim o Pedro de Luanda também está insistentemente persistindo para que possa então ter assim um número igualitário com a sua equipa adversária que é o primeiro de agosto 2-1 destes três primeiros minutos desta primeira parte a bola está com a Mafuta Mafuta olha para quem está para a camisola número 15 é a Vivalda Vivalda passa novamente para quem é para a número 30 Amarilha deixa para Mafuta Mafuta para novamente para Amarilha ela vai invadir não deixa para quem é para Vivalda já lá está a nossa jogadora número 6 olha já está já está já está Pedro de Luanda é Natália Fonseca jogadora número 6 que vem então colocando a bola sob a baliza do primeiro de agosto é continua o primeiro de agosto atrás do prejuízo como se diz na gíria a bola está para quem é nada mais nada para a Mafuta a camisola número 2 essa deixa para a camisola número 15 Vivalda volta para a Mafuta Mafuta para quem é para a Marilha Marilha tenta passar é desarmado e tira a jogadora número 2 do primeiro de agosto Vilma Ninganga parece-me que houve aí uma falta a favor do primeiro de agosto a equipa do Pedro de Luanda fecha-se a todo o terreno não deixa a equipa militar jogar mas o que é certo é que a equipa rubri-negra procura todos os furos para pelo menos também poder marcar esta partida novamente para a Mafuta Mafuta deixa para quem é para a Marilha Marilha para quem é para a Vivalda esta para a camisola número 7 para a Noiria novamente para a Mafuta deixa para quem é para a Moura remoto para a Marilha deixa passar essa bolinha e olha Pedro de Luanda jogadora número 11 Marilha que vai passar então para a sua e foi por pouco bela defesa Marilha se insistisse mais um bocado nós teríamos a bola aí dentro mesmo a baliza do primeiro de agosto valeu a pronta intervenção daqui perto do primeiro de agosto que não deixou a bola entrar agora existe o Pedro de Luanda e o Pedro de Luanda também está mesmo resistente não é? tudo para que possa então empatar o seu clube adversário que é o primeiro de agosto que nesta altura está com 3 minutos e o Pedro de Luanda infelizmente continua com 1 ponto é o Pedro está a ganhar por 3 bolas a 1 ok 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 o Pedro de Luanda está a ganhar exatamente exatamente corrigir aqui de forma é rápida e vamos ver aqui a jogadora número 11 Marilha Kizelle passa para a sua companheira e nesta altura a jogadora número doito Suzeto Matias sai a bola para a capçola número 7 do Pedro de Agosto na ilha rebote bate no ferro defesa já havia a penalti já devia sim e agora vamos saber uma sinalética da equipa de arbitragem já havia uma sinalética penalti a favor do primeiro de agosto numa altura em que a equipa técnica vai fazer substituição das suas jogadoras também um minuto desconto a pedido da equipa técnica liderada nada mais nada menos por João Diogo sai então a camisola vai jogar vai marcar as penalti a camisola número 10 Anacoyo olha muito bem para a guarda rede fixa os olhos para ser rebote infelizmente 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 não conseguiu colocar a bola sobre a baliza uma grande defesa grande defesa mesmo da nossa da nossa guarda redes Marta Alberto e daquilo de acordo com aquilo que diz as regras do Andebol depois deste penalti cometido a guarda rede deve ficar no máximo dois minutos para ajudar sem guarda rede mas assim sai o Petro no ataque e lá vai o Petro de Luanda com a sua jogadora número 9 Vera Angonga vai passar novamente para Vera e Vera vai passar para a sua companheira e neste momento está mesmo o Petro de Luanda a invadir a área do Olha infelizmente infelizmente perderam já a posse de bola estamos a ver aqui o Petro de Luanda invadindo aqui a área do clube primeiro de agosto que de facto está mesmo persistente não é tudo para que possa então colocar mais mais uma bola sobre a baliza do primeiro de agosto e tentou aí a jogadora número 7 Joel Mangimbo mas infelizmente não conseguiu olha aí o árbitro uma vez mais atento Plantório diz que houve falta por parte da jogadora do primeiro de agosto e quando assim acontece a equipa está sobre posse do Petro de Luanda exatamente Petro de Luanda está mesmo a invadir então a área do seu adversário primeiro de agosto e vamos ver a jogadora número 9 Vera Angonga que vai então ter olha e o Petro de Luanda insiste lá vai a Vera Vera tem tanto olha foi por pouco foi por pouco porque também faltou alguma desplicência por parte da jogadora do Petro de Luanda um pouco de nervosismo a mais mas o que é certo é que a bola passou ao lado e saiu o primeiro de agosto a jogar com a Marília Marília deixa para Canher para cá a misola número 7 e foi por pouco defesa de Vera Angonga jogadora do primeiro não seja do Petro de Luanda e vai então o Petro de Luanda estando assim com a posse de bola vai passar para Vera a Vera passa para a sua companheira Tiesa Pemba e digamos o Petro de Luanda quer mesmo quer mesmo colocar mais um golo este é o objetivo do ataque do Petro de Luanda exatamente mas como podemos aqui acompanhar o primeiro de agosto não está a conseguir impedir não é? para que nesta altura está uma defesa o Petro agora encontra alguma dificuldade para pelo menos violar a baliza do primeiro de agosto agora mais um ataque do Petro o Arto diz que houve a obstrução da jogadora do clube Rubri Negro é verdade vai lá jogadora Marília Kizelle Kizelle passa para Noelma olha olha já lá está já lá está você dizer que este é um golo de forma picado exatamente bem projetado Marlene Marlene nesta vez não conseguiu defender a bola do ataque do Petro de Luanda e neste caso está agora a 4-1 quando já são envolvidos os 9 minutos desta primeira parte sai o primeiro de agosto no ataque com a camisola número 2 Marília este até está para Mafuta Mafuta devolve para Marília este reducia mais para a camisola número 14 Ludmilla vai para Franco esquerdo conforme o ataque ao primeiro de agosto é obstruída a jogadora do clube militar o guardo da falta já sai a equipa a jogar com a camisola número 15 Vivalda deixa para a camisola para Mafuta para o número 7 para Marília Maria para Ramata e vamos ver qual será então o guardo diz que houve uma mão uma mão faltosa da jogadora do Petro de Luanda e quando assim acontece sai o primeiro do ataque novamente para a camisola número que Vivalda não passa e vai lá o Petro de Luanda o composto de bola jogadora número 2 Vilma e vai passar para número 11 Marília Kizelo olha Marlene está sofrer agora golos atrás de golos Marlene agora está sofrer golos atrás de golos Marília Kizelo é o nome certo dessa jogadora que também é da seleção nacional se agora vai a Fute deixa para Marília Marília devolve para aqui para uma Fute novamente esta para Marília o primeiro gosta a encontrar algumas dificuldades mesmo para poder ultrapassar a defesa do Petro de Luanda um ataque da equipa militar aqui obstruída a jogadora número 31 Marília devolve para a camisola número 15 de Vivalda volta para Marília outra vez novamente para Vivalda vai entrar não o que é que acontece é problema e peito da bola a Janete dos Santos jogadora número 31 do Petro de Luanda mas já em falta já em falta exatamente e quando assim é Anacoyo com a bola era a correta bola deixa para a camisola número 15 Vivalda faz um remate para a paixa esquerda não Redupia volta para si mesmo volta para a camisola para o número 2 para Mafuta esta olha para quem é para quem é não tem para ninguém quem é peça remate e lá está lá está lá está lá está golo da camisola número 15 lá está o gol Vivalda Silva faz o segundo golo da equipa militar aos 11 minutos da primeira parte exatamente exatamente temos aqui um jogo bastante bastante aquecido não é o jogo está realmente a corrida é pena que muito pouco o público aqui no pavilhão principal da Cidadela para acompanhar essas meias finais que acompanham as duas grandes do nosso antobolo nacional o Petro mais um ataque mas está primeiramente e lá vai o Petro do Anda tem Tarte no Carbola defende o Marlene Marlene desta vez que leva a tenta foi por pouco foi por pouco é por um 3 criamos aqui um golaço do Janete dos Santos sai Mafuta Mafuta vai ao contra-ataque deixa para quem para a Marília não para Vivalda Viola para a Marília Marília para quem para 3 a Clara e a Coio e a Coio faz lá está a Menezes a Coio faz faz o terceiro faz o terceiro para o primeiro de agosto lá está o terceiro golo para o primeiro de agosto enquanto que o Petro de Luanda está com 5 pontos não é a tentar assim sumar mais pontos mas infelizmente a sua equipa adversária também está a mostrar uma certa resistência o primeiro de agosto acordou depois de um período não muito bom mais ou menos dois minutos com alguma despreciência acordou e tentou só para ver agora que Marlene também acordou e o primeiro de agosto pode dar ainda volta a campanheuta neste resultado também dá muito para se julgar disse de passagem exatamente lá estava então a jogadora Suzete Matias a tentar colocar um golo assim que está correto sob a baliza do primeiro de agosto nesta altura vai tentar colocar a bola a jogadora com o número 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 ok número 8 ela aqui é a Noela Pedro Marrana tenta fechou muito bem os dois ângulos não deixou que a jogadora do Petro do ano conseguisse pelo menos voltar a desviolar a sua baliza agora o primeiro de agosto num ataque o hábito da obstrução da jogadora do clube do Exo Viário sai agora Marília Marília para Mafuta Mafuta devolve a bola para Marília está para Canhã para Vivala devolve novamente para Marília Marília para Mafuta devolve para Marília a procurar de um buraquinho da agulha para pelo menos passar e voltar a agarcar é tentar no meu ciclo infelizmente é travada em falta ela não conseguiu passar é porque foi travada em falta não conseguiu passar pelas jogadoras do Petro do Luanda exatamente estivemos a Estefania da Silva Venâncio a Tayane Castro e a Tereza Almeida que impediram contra a jogadora do primeiro de agosto entrasse mesmo naquela área de perigo Marília para Mafuta para Vivala Vivala agora já está apenas a uma bola para empatar esta partida que coloca aqui os dois braços do nosso handball é o primeiro de agosto está mesmo a serrar fileira e não deixa o Petro jogar e o Petro do Luanda mesmo não pode não pode não pode vacilar senão o primeiro de agosto ainda pode vir a passar esses pontos que o seu adversário tem é 5, 4 14 minutos envolvido desta primeira parte agora está e o Petro no ataque e está o Petro do Luanda mesmo a jogadora número 9 a ver a Angonga vai passar para a sua a sua companheira número 11 Marília Kizela vai tentar colocar a bola e foi por pouco foi por pouco eu não sei qual é a dificuldade foi por pouco o Andão acho que não quer batizar a jovem é Kizelek olha remate do primeiro de agosto sai o Petro no ataque Petro do Luanda olha já lá está já lá está já lá está e quem marcou? Petro do Luanda com a jogadora número 6 ela aqui é então a Natália Fonseca é agora assumar 6 pontos para o seu clube o técnico da subvenção do primeiro de agosto tira mais uma jogadora coloca agora a camisola número 86 com o nome de Valéria Cassange que entra para o lugar da jovem jogadora número 31 Marília está aí então assim agora a jogar com Valéria Cassange remate lá está grande gol é trouxe também outro ar para a formação do Pernagosto está aí mais um ponto a separarem as duas equipas exatamente está mesmo um jogo bastante competitivo não é? as duas equipas está frenético está frenético já consegue sentir aquele espírito eufórico não é? as duas equipas e ninguém quer ficar quer ficar do fora agora eles querem estar sempre agora um minuto descontos aqui a pedido de Vivaldo e Eduardo para a conversa que se impõe com as suas jogadoras no entender do técnico parece-me que não está nada satisfeito com aquilo que está a ser a atuação destes primeiros 15 minutos da equipa do Petro do Luanda Exatamente é que a equipa do Petro do Luanda deve mesmo mostrar muita resistência para que não possa então ser digamos ser goleada neste caso porque a equipa do primeiro de agosto mesmo está digamos está mesmo decisiva não é? e não quer é um jogo muito está um jogo muito horrível os primeiros 15 minutos foram mais de estudo e parece-me que os técnicos a nível dos dois bancos podem também de alguma forma puderem encontrar aquilo que são as soluções dos jogos para aquilo que é o objetivo de cada um dos clubes está passado o primeiro minuto de desconto por isso mesmo as equipas vão voltar ao retângulo do jogo para estes últimos 15 minutos que restam para a primeira parte Exatamente e dentro de alguns minutos vamos então dar continuidade vemos aqui as nossas jogadoras que estão já em campo para poder dar continuidade a esta partida o primeiro de agosto vai continuar com Marlene com a Marlene Mafuma Vivalda da Silva Ludmila Marques vai jogar também com Ana Coyo camisola número 10 tem ainda a número 15 já disse que a Vivalda da Silva Ana Coyo na Ira tem também a Jéssica Suíça e agora continua a série então a Marlene Mafuma e começamos a jogadora número 2 a Vilma Nenganga tentar aqui colocar uma bola Marlene Marlene tem toda a sua baliza para a outra tentando também pelo menos ampliar e dizer que está presente no jogo e tentar igualar esta partida é também um grande abraço a um companheiro nosso e por sinal o Jorge Malson um grande abraço é sempre um prazer bem-vindo também acompanhar esta partida das meias-finais que eu ponho o Petro de Luanda e 1º de Agosto Exatamente este campeonato provincial de handball que está aqui a decorrer então no pavilhão da Cidadela Desportiva está um jogo muito bonito Menezes está realmente e não deveria ser diferente porque afinal de contas estão em campo as duas equipas que movimentam o handball a nível de Luanda e não só não é em vão que são as duas equipas mais tituladas a nível do nosso campeonato nacional e também do provincial daí então estão logo as duas grandes nesta meia-final e olha já lá está então mais um golo do Petro de Luanda não é? 7 mais um golo do Petro de Luanda 7,5 17 e 20 17 minutos envolvidos desta primeira parte saiu o primeiro de agosto no ataque agora com a camisola número 86 Valera e a Cassange deixa para deixar para deixar para para Mafute Mafute novamente para Marília está devolvido para Mafute ela está à procura para desmarcar a camisola número 15 Vivalda isto é novamente para o remato que diz o árbitro péssimo que houve empurrão da jogadora do Petro de Luanda houve empurrão da jogadora do Petro de Luanda e é desqualificada fica pelo menos dois minutos no banco não vai poder orientar no retorno do jogo sai agora o primeiro de agosto no ataque está a perder por 7,5 a bola está para a camisola Ana Ana deixou para a camisola para Mafute não foi para Canha devolve para Marinho para Marque esta para Canha é empurrada é empurrada e o árbitro para o jogo a volta para a camisola número 2 para Ana Ana devolve para Canha para Mafute remato para o número número 9 remato e o lado por cima da baliza lá está Marta Alberto cara a cara com a guarda-redes para pelo menos reduzir a desvantagem que traz esta primeira parte e não conseguiu o fel de forma inglória e a bola saiu por cima da baliza exatamente Marta Alberto que colocou então aqui um basta não é infelizmente a jogadora não conseguiu a jogadora do primeiro de agosto não conseguiu colocar a bola sobre a baliza do Petro de Luanda infelizmente mesmo ela foi travada ela está então Petro de Luanda com a jogadora número 2 Vilma Nenganga tentar então invadir e de modo a colocar mais uma bola fazendo um golo e lá está o Petro de Luanda com a Vilma Nenganga outra vez lá vai a número 10 Tia Zapemba mas olha e lá está defende Marília defende Marília está fazendo nesta altura uma grande partida a Marília depois de nos primeiros 10 minutos estar um bocadinho nervosa agora aí o quadro se melhor na partida e está a defender tudo que é bola que vem do ataque do Petro de Luanda nesta altura está mesmo o Petro de Luanda com as suas jogadoras número 2 a Vilma Nenganga passa para Marília Quizelete Marília passa para Vilma Vilma Quizelete Quizelete passa para Vilma novamente e vão aí fazer um movimento triangular vai a jogadora número 11 Marília Quizelete e foi traída foi traída a bola embateu numa contrária do primeiro de agosto quando a bola já está praticamente controlada por parte de Marlene mas infelizmente a bola não conseguiu então a bola sai agora para a jogadora Valéria Cacês foi importunada aqui no seu contra-ataque bola agora para a Câmara no arroz novamente para a jovem Valéria deixa para Mafuta Mafuta devolve para Valéria esta vai mais para o lado contrário onde está Vivalda o que é que acontece é travada infelizmente infelizmente Suzete Matias jogadora do primeiro ou seja do Petro de Luanda a travar aqui a sua adversária Mafuta deixou para Vivalda para Marília remata infelizmente Marta Alberto aqui a travar mais um golo lá vai a jogadora olha e lá está lá está lá está lá está mais um ponto para o clube Atlético Petróleo de Luanda e comandar da carruagem assim a equipa técnica não mudar as suas pedras vai fazer uma substituição pode sofrer ainda mais golos por aquilo que estamos a ver parece-me que não seja algum cansaço das jogadoras do primeiro de agosto exatamente dizer que Natália Natália foi substituída pela Vilma não é e nesta altura está o primeiro de agosto com o posto de bola infelizmente era a jogadora Mafuta do primeiro de agosto que tentava então invadir aqui a defesa do primeiro de agosto mas foi importunada e a equipa deu falta a favor do clube militar agora está a camisola para a camisola número 15 Vivalda Vivalda este é para a Mafuta devolve para a Vivalda este é para a Ana Ana para quem é devolve ainda mais para a Mafuta tenta invadir tenta pressionar mas o ativo e lá está está a Vilma pegado em Nenganga então a travar a Mafuta não é isso Menezes é verdade a Vilma tentava invadir a área mas infelizmente a Vilma foi mais rápida e conseguiu então travar era mais um ataque do primeiro de agosto mas a bola agora pertence de acordo com aquilo que é a indicação da equipa de arbitragem parece-me que a bola pertence novamente mas é o primeiro de agosto sai agora a camisola número aqui com alguma dificuldade para poder divisar número 10 número 7 está a Naira Caquintes que passou para a Mafuta Mafuta deixou para a Vivalda e Valda deixou para a camisola número 80 número 80 e seja Valéria Valéria para a Mafuta Mafuta para quem? para a Vivalda no momento para a Mafuta Romano defende o Petro tira então assim grande defesa de Marta Alberto e vai o primeiro ou o Petro de Luanda invadindo a área do primeiro de agosto primeira equipa militar está para a Marlene para a camisola número 86 e nada mais nada menos do que Valéria Valéria faz um compasso de espera espera que as suas jogadoras andassem no terreno do jogo está agora com a camisola entra sai nesta altura a camisola número 15 Vivalda e entra para o seu lugar a jogadora com a camisola número 21 Beatriz Francisco já disse é minha xará mas não é minha parente está ela aí por isso uma beleza para a Mafuta Mafuta para quem? para a camisola número 86 tenta desvencilar da adversária é travada em falta o Arthur Assinala deixa para quem? para a Anacoyo anda de volta para a camisola número 6 é a Marília Marília para quem é? para a Mafuta a Mafuta olha levanta a cabeça está no pretão que o jogo a camisola número 7 está a pedir está na área a pedir mas a jogadora e lá foi então lá foi a jogadora número 13 número 13 ela aqui a Stefania Venâncio a fazer aqui um corte não é? a Mafuta é mais um minuto de desconto desta vez a área do Petro de Luanda é eu dizia eu há instante mais um mais um minuto de desconto aqui a Dido da equipa técnica do primeiro de agosto parece-me que a equipa técnica não está nada a gostar daquilo que são 23 minutos não falta muito para o intervalo faltam já puxamos a 7 minutos e o Petro continua a ganhar por 9 e 5 as meias finais do provincial de Antebol que opõe então o Petro de Luanda e o primeiro de agosto o minuto de desconto como já disse a equipa do Petro de Luanda continua a ganhar então parece-me que estava aqui aquela conversa de bastidor para que as jogadoras em campo pelo menos consigam transmitir aquilo que também são as orientações das suas equipas técnicas com certeza com certeza como podemos acompanhar aqui nas imagens o técnico do Petro de Luanda Vivaldo Francisco Eduardo acabou aqui de dar uma rápida orientação às suas jogadoras não é para que possam então manter aquele espírito de digamos de resistência não é para que as suas adversárias do clube primeiro de agosto não possam então de facto estar na na linha da frente e goleando mais não é porque o objetivo mesmo é travar a bola para a Ana Ana deixou para Marilga 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 devolve para Marilga o que fez para a camisola número 31 tem um tem um está o primeiro negócio número 10 para um 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 está muito tático está muito tático muito rápido também homenês que não não encontram caminhos certeiros para pelo menos visar as balizas contrárias agora está e lá vai o Pedro do anda vala então a jogadora número 10 a Tia Zabemba que infelizmente não conseguiu marcar não conseguiu marcar cara a cara com a Marilena Marilena foi mais lesta e defendeu a bola novamente volta a entrar a jogadora Mafuta sai para o seu lugar a camisola número 15 quem é ela quem é ela quem é a camisola número 15 estamos aqui a ver a nossa cábala é a Vivalda deixa agora o lugar para a camisola número 2 Mafuta é uma das pivôs da formação do primeiro de agosto saiu o Pedro no ataque e lá está então a Vilma Nenganga Vilma que vai passar para a sua colega número 8 e o Pedro do Luanda a tentar aqui fazer fazer um golo e conseguiu conseguiu lá está a jogadora número 10 Tia Zabemba mais um golo para o Pedro do Luanda olha a próxima que é Mafuta é a jogadora mais inconformada do primeiro de agosto exatamente é daqueles atletas que não está nada de acordo com aquilo que está a acontecer ao longo das quatro linhas saiu o primeiro de agosto ela não está prontamente a canhinha da Marília pede calma as suas companheiras vamos jogar precisamos ganhar super calma precisamos ter que ser cadenciadas a camisola será que é para a Beatriz Beatriz deixa para ganhar deixa para a Vivalda já está novamente Valéria essa é para ganhar para a Beatriz Beatriz para a Vivalda e vamos para a Valéria é um triangular é um trio a Valéria era para a Beatriz e lá vai o Pedro do Luanda vai o Pedro do Luanda mesmo com a Vilma em Ganga Vilma passa para olha já lá está já lá está Tiesa Pemba assim não é possível 12 pontos não é para o Pedro do Luanda olha que o primeiro de agosto tem de esforçar-se muito assim não é possível jogar estamos aqui perante uma diferença abismal se assim podemos considerar sete bolas de separa imagina o tempo da segunda parte ainda não está nada decidido vamos ver o que é que vem agora está com a Valéria Valéria deixa para a jogadora Marília Marília entra dá para ganhar deixa para a Camisola para a Vivalda é travado em volta e a Vilma Vilma então a tentar aqui impedir para que a Valéria não entrasse então na posição estratégica consideramos uma posição estratégica porque daí mesmo não tem como não tem como paliar é gol na certa uma posição estratégica é gol na certa bola está para a Valéria Valéria deixa para para a Camisola no número 15 Vivalda e lá vai a Vilma é zermada mas zermada em falta Petro do Luanda infelizmente foi zermada em falta e o Arthur assinalou a favor da equipa do primeiro de agosto novamente a bola está para a Valéria Valéria deixa para quem é para a Vivalda Vivalda para a Valéria novamente está para quem é tenta picar ganha ainda se o primeiro de agosto sai no ataque a Camisola no número 31 deixa para quem para acompanhar e o Petro do Luanda tenta impedir mas infelizmente o árbitro faz aqui um sinal não é de que alguma coisa não vai bem mesmo aqui mesmo no enfiamento da Picanária como defende a formação do Petro do Luanda a equipa do primeiro de agosto se envolva no ataque volta a entrar Mafuta eu disse é a jogadora mais inconformada do primeiro de agosto remata e golo e Mafuta mais um golo para o seu é golo de Valéria Cassange ia reduzir a culpa exatamente o Petro do Luanda então que está com 12 pontos enquanto que o primeiro de agosto tem aí 6 simplesmente e lá está o Petro do Luanda com a posse de bola lá vai a sua jogadora número 10 Tiesa Pemba Tiesa passa para a Marília Kizelet e a Kizelet passa para Tiesa Pemba e lá vai então infelizmente esteve então aí numa posição que não facilitou não foi a defesa do primeiro de agosto que cometeu falta e a bola pertence uma vez mais para o Petro do Luanda o Petro do Luanda então Tiesa Pemba mas infelizmente o árbitro vai fazer o sinal parece-me que houve uma vez mais falta da defesa do primeiro de agosto e a bola pertence ao Petro do Luanda exatamente lá vai o Petro do Luanda com a jogadora número 9 Vera mas infelizmente 3 segundos 3 segundos queimado na defesa na defesa contrária por isso assim a bola pertence ao Valéria Valéria para a Mafute Mafute para quem? para a Marília novamente para a Valéria essa bola da Mafute remate o golo do Vivalda e lá está remate da Vivalda lá está mais ataque rápido do primeiro de agosto mais um golo para o primeiro de agosto é 12-7 a favor do Petro do Luanda 2 minutos para o intervalo e nesta altura o Petro do Luanda mesmo terá de sumar mais terá de sumar mais olha que já está na área da sua adversária não é? do primeiro de agosto vai lá jogadora número 10 a Tiaza Pemba a Tiaza passa para olha exatamente 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 o árbitro aqui tentava fazer o sinal mas pelos vistos é ou falta uma autêntica obstrução é falta parecia-me que como diz o outro parecia-me um Starlet que iria ser praticamente atropelado por um caminhão o mais incrível é que a jogadora número 10 do primeiro de agosto foi travada pela número 10 também do primeiro do Petro do Luanda e a Vivalda tinha um contra-ataque em sua posse e deixou a bola escapar lançamento na lateral para o Petro do Luanda e lá vai o Petro do Luanda com a jogadora número 9 Vera Angola Angonga neste caso e vai passar para a sua companheira número 18 Suzete Matias vai passar novamente para Vera Vera passa para Suzete Suzete passa para a jogadora número 9 Vera Angonga novamente mas olha vai tentar e já está já está Tiesa Pemba em cima mesmo do último segundo do primeiro tempo faz o décimo terceiro golo do Petro do Luanda e assim está então fechado esta primeira parte os primeiros 30 minutos envolvidos e as duas equipas vão recolher-se para os balinhar os 15 minutos de repouso aqui fazer agora também uma pequena pincelada daquilo que foram esses 30 minutos para aquilo que as duas equipas produziram ao longo dos 30 minutos o Petro do Luanda pareceu ser muito mais equipa exatamente o Petro do Luanda que não deixou aqui de mostrar então a sua posição não deixou aqui de mostrar a sua resistência não é que desde os primeiros minutos ele foi de facto ele primou pela sua defesa e também por aquilo que é o mais essencial não é que é colocar a bola sob a rede do seu adversário e não deixou mesmo e nesta altura como podemos aqui acompanhar está com 13 pontos não é e o primeiro de agosto infelizmente está com 7 pontos 13 levando aqui as contas nada mais 8 bolas a separarem as duas equipas vamos lá ver o que é que vai dizer estes 15 minutos de repouso para já vamos ver o que é que vai dizer então o técnico principal do primeiro de agosto João Diogo e também o seu adjunto Jorge Sebastião sei que não estão satisfeitos com essa desvantagem neste primeiro período daí então que estes 15 minutos de repouso vai também fazer com que o técnico volte a conversar mais com as suas jogadoras e voltar a traçar novas estratégias para pelo menos sair daqui ou com um resultado não muito volumoso ou então tentar de alguma forma dar volta à cambalhota e sair aqui vencedora desta partida mas se as duas equipas continuarem a produzir o mesmo o mesmo futebol parece-me que o Petro está muito mais muito mais próximo de levar a água ao seu moinho exatamente como podemos então acompanhar aqui a equipa técnica do Petro de Luanda é composta pelo Vivaldo Francisco Eduardo Edgar Gonçalves Neto Luís Sérgios Chave e Niara Acasama Bessa e a jogadora número 1 a guarda-redes do Petro de Luanda é a Marta Alberto a número 2 Vilma Nenganga número 3 Madalena Vunge número 4 Claudete José Natália Fonseca é número 6 e a Joel Mangimbo número 7 Noelma Pedro número 8 Vera Engonga essa que tem o seu número 9 não é na sua camisola e a Tiesa Pemba número 10 Marília Kizelet 11 que de facto acabou então aqui também de mostrar a sua digamos a sua resistência que esteve aí com alguns golos bem como também a Stefania Venâncio esta aqui é a número 13 a número 15 também é Tayane Castro Treza da Almeida 16 Suzete Matias 18 Estélvia Pascoal 20 Janete dos Santos esta que tem a camisola 31 do Clube Atlético Petróleos de Luanda Bom vamos agora fazer uma breve pausa para um repouso também sário tiver uma aguinha depois voltamos então para a transmissão da segunda parte uma altura em que o Petro de Luanda saia ganhar por 13h07 neste primeiro período daqui a pouco nós voltamos a estar ao vosso convívio e pedimos que o nosso caro telespectador continue ligado para que não 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 lhe passe nada porque afinal de contas o nosso principal objetivo estar aqui a fazer esta transmissão até a casa do nosso caro telespectador por onde quer que nos acompanhe quer pelo seu smartphone pelo seu computador nós estamos aqui do outro lado para que esta emissão chegue com a maior qualidade até ao nosso caro telespectador fique do outro lado porque nós estamos aqui também a lhe transmitir o melhor que há em handball não se vai arrepender patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura patrocínios total que toca Unitel by Slomengol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura Patrocínios total que toca Unitel by Sonangol e Pura Patrocínios na E-Filipe Pires de Almeida Olá, eu sou Ney Almeida e sou a responsável da delegação do Handball Revenino para os Jogos de Handball de 2020. Nasceu em 23 de janeiro de 1984 no Lubio. Com mais de 19 anos de carreira como jogadora de Handball, conquistou mais de 50 títulos de clubes e 5 campeonatos africanos pela seleção. Tenho mais responsabilidades acrescidas agora como responsável do que como atleta. Nair Almeida começou a mostrar o seu amor pelo Handball em meados de 1995 no Lubitú, província de Benguela, concretamente na escola de Handball da Restinga. Enquanto atleta, a nossa grande responsabilidade é estar ao mais alto nível, manter os níveis de concentração e, claro, fazer sempre o melhor por si e principalmente pelo país. Foi daí que despertou a atenção dos grandes do Handball Nacional. Passou pelo grupo desportivo Enana, mas foi com os tricolores que levou a sua carreira, conquistando 10 títulos de campeã nacional. Depois de muitos anos de glória pelos tricolores, em 2011, Nair Almeida decide mudar de ars, representando o arquirrival. No clube militar, continuou a brilhar. No seu currículo, constam ainda 13 campeonatos provinciais, 12 supertaças de clubes campeões africanos, 8 taças de Angola e o mesmo número de supertaças de Angola, com as camisolas do Pedro Atlético de Luanda e do 1º de Agosto. A interação das mais novas aqui no grupo tem sido positiva. Claro que as mais experientes, as que já têm 3, 4 jogos olímpicos, têm passado uma imagem e uma mensagem positiva para elas. Não é fácil estar aqui e estar a jogar com as melhores seleções a nível da Europa, a nível do mundo, a nível de todos os continentes, se posso assim afirmar. É difícil e principalmente difícil vencer jogos. Nair Almeida despediu-se do andebol vestindo a camisola do 1º de Agosto pela última vez, numa partida com a sua antiga equipa, na supertaça de Angola. Após 5 anos de Agosto ao peito, Nair Almeida decide abandonar os campos e dedicar-se a outros projetos. Os jogos são realizados de 4 em 4 anos. É sempre uma incógnita. Não se sabe o que é que poderá acontecer daqui a 4 anos. Então a minha mensagem é sempre a mesma. Aproveitem os jogos, desfrutem do momento. Nair Almeida representou Angola nos Jogos Olímpicos em 3 ocasiões. Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. A este registro, soma ainda 5 participações em campeonatos do mundo e 3 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Africanos. O sentimento de estar nos Jogos Olímpicos e não jogar, é claro que existe sempre aquele bichinho que está no nosso corpo e que normalmente não foge. Todo atleta que depois é aposentado sabe disso. Claro, dá sempre vontade de entrar para o campo, jogar, mas agora, claro, de forma diferente isso é impossível. Porque agora no papel administrativo existem situações nas quais nós temos que nos conter, principalmente passar uma mensagem diferente aos atletas. Agora participa pela quarta vez. Chega aos Jogos Olímpicos desta feita na qualidade de oficial em representação da Federação Angolana de Handball, a mais titulada do desporto angolano. Patrocínios Total, Ketoka, Uniquel, BAI, Solangol e Pura. Essa é a chuva de despedida. E essa é a chuva de despedida. 8, 10... Olha o número 10 3, 31... É bom, aqui... Perdezão! Não está caindo, não está batendo ali, não está batendo aqui. 31, 13... 13... 64 anos... Jesus, 29... É sustentável! Legenda Adriana Zanotto 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 Marta Samuel Alberto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto